O Ricardo mandando um abraço pro Nuno, secretário de planejamento de Mariluz Né Nuno, um abração Nuno E eu quero mandar um abraço também pra Cristina Que é a diretora, a Cristina vai vir domingo aqui Vou entrevistar a Cristina Que tá aí fazendo um trabalho brilhante na capital da amizade Com a madeira forte de madeira E a madeira forte na sua construção Olha, você que faz carroceria Você que tem aí a sua fábrica de carroceria Lá tem madeira pra você fazer carroceria forte, viu Com toda a garantia E tem lá a porta maciça a 350 reais Maciça mesmo, pura madeira Moleza, hein E batenta a 63 reais Tudo que você pensar em madeira Madeirite, tava pra caixaria Fale com a madeira forte de madeira A madeira forte na sua construção E bem em frente ao polo esportivo Tá lá a Cristina, o amor de menina A Franciele A Doura Adniense também tá lá A Morena apaixonada O Ricardão, o Maurão, o Tonhão, o Marcão Enfim, o João Sérgio Um abração pra toda essa equipe maravilhosa Vê Cristina Continua essa Essa grande empresária A gente fica feliz de ver a mulher hoje Né, Celso Lutando, buscando seu espaço A mulher que tá de igual pra igual com os homens Buscando a credibilidade E a seriedade que tem a mulher E eu tô recebendo aqui E eu tô recebendo aqui o meu amigo Celso Que é o diretor da Umucred Né, que tá aqui com o Zé Léo No Medio Esporte também Podia tá em casa Podia tá com a família Podia tá com a namorada Né, e o Celso vai falar aqui Da Umucred Pra você que é aposentado Você que é estadual, federal Né, você que tá aí ligado Em Zé Léo Municipais também Os funcionários públicos Né, que acompanham o Zé Léo Você tem que fazer Um financiamento de carro De imóveis É só parar com a Umucred Mas nada melhor Do que o Celso Pra dar um bom dia E parar com a Umucred Né, que é uma empresa séria Localizada ali ao lado Do Correio, pertinho Do Presidente do Hotel É só você ir lá Ou ligar também As meninas vão atender você Com todo carinho Celso, seja bem-vindo aqui No Domingão do Zé Léo Bom dia Bom dia, Zé Bom dia, público ouvinte do Zé É uma grande satisfação Estar aqui no seu programa Já deveria ter vindo alguns dias É verdade, né Eu cobrando C, né O Zé já me chamou Várias vezes E eu tô aqui, né Aproveitando essa Essa grande audiência sua Obrigado, coração Quem conhece o Zé Sabe que é uma pessoa fantástica O programa dele Eu confesso que Passei a ouvir mais Obrigado A partir do momento Obrigado mesmo Que eu contratei o Zé Mas eu contratei o Zé Léo Justamente pela credibilidade Pelo que falam de você, Zé Obrigado Obrigado, a gente fica feliz Fala muito bem Ouvem o seu programa E eu não poderia De forma alguma Eu agradeço mesmo Pela confiança que você está tendo com a gente Não, que isso Eu não poderia deixar de passar essa oportunidade De vir aqui E divulgar realmente O nosso trabalho A nossa empresa Dizer, reforçar isso que você está falando De que nós realmente somos uma pessoa Uma empresa séria Que somos novos na cidade Montamos há pouco tempo Mas queremos fazer um trabalho bonito Com respeito sério Com ética As pessoas que Com respeito com o aposentado Com respeito Isso é a melhor taxa para eles Com certeza Isso principalmente Porque nós sabemos O quanto nossos velhinhos Sofrem hoje em dia É verdade Sabemos que todo mundo precisa de dinheiro Claro Nós vamos com certeza Estar emprestando dinheiro Com satisfação Porque todos nós precisamos de dinheiro Para fazer uma reforma em casa Ou às vezes até Infelizmente Ou pagar uma conta Ou pagar uma conta Às vezes infelizmente Fazer um tratamento médico A gente sabe que também Às vezes tem pessoas Que não tem Não tem um plano Um plano médico E infelizmente A nossa saúde Está meio caótica Então a gente precisa De uma urgência Está um caos a saúde No Brasil inteiro Infelizmente A pessoa nessa hora aposentada A pena até fazer um financiamento Poder Lá no sofrimento um pouco Muitas pessoas fazem isso A gente Geralmente quando a gente Vai atender um cliente A gente questiona algumas coisas Pergunta O que quer fazer Se quer fazer uma reforma Quer fazer alguma coisa Então muitos falam realmente Que é A gente fica triste Quando é Mas a gente Por um lado A gente fica triste Por saber que tem Um ente da família doente Por outro A gente fica feliz Por estar de alguma forma Contribuindo Para que essa pessoa Possa se tratar Se curar Se tratar com mais decência Verdade Ô Celso Eu quis dizer Passar até algum exemplo Assim Para a pessoa Apesar de mil reais Você tem assim Uma taxa boa Especial E quantos pagamentos Vocês fazem lá Para que o aposentado Em especial Que está ouvindo Zé Léo Quem trabalha também Os funcionários públicos Estaduais Federais Municipais Como que é O juro de vocês Zé olha Os valores assim Muitas pessoas pensam Que Ah eu vou emprestar Vai ser descontado Direto do meu salário Mas assim Você falou em mil reais Mil reais É até chato De falar do valor Descontado mensalmente Porque é descontado Trinta reais Trinta reais É o valor Em quantas vezes Em sessenta vezes Sessenta vezes Aí o cara Quero quarenta e oito Quarenta e oito Vinte e quatro Doze Tem também Pode fazer também Claro O valor aumenta um pouquinho Mas também não é muita coisa Não Zé O valor assim Aumenta É Coisa de Você fazer uma conta básica De distribuir Nesses No tanto de mesas Digamos assim Aí você pode fazer também De dois Três Quatro Até O tanto que você quiser Tudo depende do seu salário Geralmente nós Pela nossa experiência Nós percebemos Que chega Até um empréstimo De quinze mil reais Não tivemos assim Olha Até quinze mil As pessoas Mas existem pessoas Que podem pegar Mais claro Dependendo do salário Que a apresentadoria Que a pessoa tem Funcionários públicos Tem funcionário público Que ganha Que ganha um valor Muito bom Assim E tem condições De pegar Às vezes até Trinta, quarenta mil reais Nossa Pode até tirar um carro Pode tirar um carro Para financiar um carro Um imóvel O que é um crédito Que oferece Para quem está em carro Nesse momento Acompanhando o Domingão do Zé Olha Zé Existem várias Possibilidades De você levantar crédito Em cima De crédito pessoal Vamos dizer assim Você não é funcionário público Você não é pensionista Você Você não é aposentado Você pode Pode levantar um crédito Em cima de um automóvel Que você tenha Pode ir lá Se o cara tem um automóvel Ele está quitado Ele quer levantar um dinheiro Ele quer levantar um dinheiro Porque o automóvel Ele pega em dinheiro Isso Isso Nós Fazemos com que você levante Até setenta por cento Do valor do carro Nossa Que bom E também tem Imóvel Você pode levantar Cinquenta por cento Do valor do seu imóvel Se você tiver Uma documentação Tudo em dia Aí são pra grandes valores Às vezes você precisa Você quer investir No seu negócio Você tem uma ideia boa Que você sabe Que vai dar um lucro Que você também Quer investir Você pode Alienar um imóvel seu E vai pagando mensalmente Tem muitas pessoas Que investem Na sua empresa Tem pessoas Que estão ali Querendo Comprar um maquinário E faz uma comparação De juros Chega uma conclusão Que os nossos juros São menores Vai lá Faz Leva os documentos Do imóvel Ou do automóvel E nós Levantamos dinheiro Em cima desse Bem Pra você que está Acompanhando Ligando o rádio Agora Estamos entrevistando O Celso Que é da Omocred Que é o diretor Da Omocred Que está aqui Junto com o Zé Léo Quero mandar um abraço Pra você Pra você que está Acompanhando agora Porque a Fipal A Fipal de Morama Viu Celso Aproveitar as coisas Comprar um carro Também né Claro A Fipal agora Está com uma promoção No carro Fiat Você pode Comprar um carro Às seis primeiras parcelas Você tem desconto Cinquenta por cento Tá Nossa É uma promoção Da Fipal Você comprar um carro novo Ainda que tenha um desconto especial Como esse aqui Que eu vou passar agora Pra quem está ouvindo O Zé Léo Também pra quem está Acompanhando o portal Você vai comprar um carro No Palio Palio por exemplo Você vai dar uma entrada De dois quatrocento clinical De dois quatrocentos setenta e três Mais seis vezes Mais seis vezes quatrocentos setenta e quatro E mais trinta vezes novecentos e oito setenta Quer dizer que você vai ver Que a metade da prestação só É verdade Entendeu? Tá metade A facilidade Então você lá na Fipal O pessoal da Fipal é muito bacana O Leandrão, se você conhece o novo gerente, é o Leandro, gente finíssima mesmo. Eu frequentei uma boa parte do tempo, agora a pouco nós estávamos falando do meu primo Beto, que foi gerente de consórcio muito tempo lá. E ali eu fiz uma amizade muito grande com várias pessoas lá. Verdade. Foram mudando, mas as pessoas lá são fantásticas. O Beto é seu primo, né? Ah, o Beto tem uma dimensão muito grande pelo Beto. O Beto é sensacional, né? Muito direito, honesto. É, uma pessoa de altíssima qualidade. É, a honestidade dele é fora do comum. Como diz o meu amigo Cabeção, meu compadre Cabeção, Falar do lado Beto é chover no molhado, porque isso é bom demais. Agora vamos parar então, em nome da Brahma, da Omocred. Agora quer que você me fale assim, os juros são bem atrativos para quem está acompanhando nesse momento? Sim, os juros são muito atrativos. Os juros, eles acompanham o mercado. O diferencial nosso maior, eu poderia dizer que é a rapidez, é a facilidade. Mas os juros, hoje em dia, oscilam, seja a Caixa Econômica, seja o Banco do Brasil, seja Itaú, seja o BMG. A Itaú e o BMG são os bancos que nós trabalhamos, que só somos representantes. Mas os juros giram todos, oscilam tudo na mesma proporção ali, sabe? Aí realmente é a questão de você, da sua necessidade, ir lá, conversar direitinho com as meninas. Elas vão fazer um, na hora, Zé, elas fazem um simulação. A Eliane e a Daniela, né? A Eliane e a Daniela. Elas vão fazer uma simulação na hora, se a pessoa já vai ver o quanto que ela pode pegar, qual que é a margem que ela tem para retirar automaticamente. Os juros já vão ser passados para elas. Os juros dependem muito do... Eu não vou passar as taxas de juros para você aqui agora, porque o juros depende muito do prazo que a pessoa quer. É só chegando lá para conversar mesmo. Mas chegando lá é negociar, as meninas vão tratar muito bem. Olha, inclusive, eles vão passar lá só para eu tomar um cafezinho para conhecer. Porque muitas pessoas aqui que ficam assim, né? Uma empresa nova no mercado. Então, a gente convida sempre para a pessoa conhecer o mercado, bater um papo, conhecer a nossa loja, bater um papo. Isso é importante, ver como é que é as condições, como é que é as taxas de juros mesmo. Exatamente, conhecer. Então, você que está lá, ou pode ligar amanhã também no 356-3350, pode parar com a Daniele, a Eliane e o Celso, né? Isso mesmo. E aproveitar que as meninas lá são solteiras ou casadas? Tem uma que é casada. Tá, então aqui é a casada e que é solteira, solteira deve ter namorado também. E o marido não luta boxe, tem dois metros de alto, então tem que tomar cuidado, né? E a casada cheira de punto, né? Cheira, cheira, cheira. Né, Leozinho? E outra coisa que nós vendemos também são seguros. Seguros também, né? É bom a gente sempre reforçar. Seguros para carros. Seguros para todo tipo, ó, seguro para carros. Pessoal para... Pessoal para... De vida. Casa empresarial. E carros também. Carros, com certeza. Casas também? Casas. Todos os seguros possíveis nós temos. Nós estamos cada dia recebendo mais informações de São Paulo, informando os tipos de seguro que nós podemos fazer. Tem seguros de construção, para você ter uma ideia. Seguros contra roubo. Seguros contra roubo. Seguros de carro, seguro de casa, seguro de vida. Nós temos um seguro de vida, para você ter uma ideia hoje, que ele custa R$14,90 mensal. E você, todos os meses, você concorre até R$3 mil. Olha! E é um seguro completo, assim, sabe? É um segurinho que eu... Dá toda a existência, né? Claro que a gente não paga seguro para usar. Verdade. Mas... Ninguém quer usar, né? Ninguém quer usar. Mas se acontecer um dia, está ali, né? Mas se acontecer, você deixa a sua família mais tranquila e tal. Então, assim, a gente sempre está oferecendo, mas os seguros realmente, hoje em dia, são indispensáveis, eu acho. Perfeitamente. Então, está aí, ó. Você que está... Principalmente automóvel. É verdade. É porque o cara, para roubar um carro, riscar um carro, bater ali, uma batidinha pequena, pronto, já tem que ter o seguro, né? Quem tem o seguro, está segurado, né? Isso que é importante. Então, é só falar que eu vou crédito. O Celso, eu quero te agradecer de coração. Eu que agradeço. E a Deus que ilumine sempre esse menino de ouro, tá? As meninas lá, a Daniela e a Eliane. Que essa empresa sua, cada dia, seja melhor. Que a gente sabe da sua seriedade. Eu conheço a sua família. E torcendo para que você faça bastante sucesso na Almocred, tá? Se Deus quiser, né? Eu acho que é de meninos, assim, de empresários como você, assim, que morando precisas, de pessoas que pensam lá na frente, que trabalham com credibilidade, com seriedade. E é isso que o aposentado quer, né? Que o pensionista quer. É uma empresa que oferece tudo isso. Na comunidade e a seriedade, tá? Obrigado, né? E pode fazer um convite especial para quem tem casa, quem acompanha o portal, para vir até a Almocred. Exatamente. Eu quero convidar todos vocês que estão em casa, assistindo o programa, ouvindo o programa do Zé Léo, convidar você para ir ali na nossa loja, Almocred, porque do ladinho do Correio aqui, entre o Correio e o Presidente Hotel, muito fácil. Manda lá, tem o Presidente Hotel lá e o Correio, né? Manda lá, porque está muito merchan. Merchan. Merchan aqui para eles. São gente boa, né? São, não, são gente bacana. E geralmente a gente, inclusive, quando vem a diretoria de São Paulo para cá, a gente pede que eles se hospedem ali. Ah, que beleza. São pessoas bacanas. E a gente convida você para ir lá na nossa loja, conhecer também o nosso espaço, conhecer os nossos profissionais, tomar um cafezinho com a gente, ver que não é uma empresa fantasma, né? Que hoje em dia existem, você telefona, faz para o quadrano, vai chegar lá no local, não existe. Não existe a empresa. Não existe a empresa. Então a gente convida você, todos vocês que estão ouvindo, e até aqueles que vocês quiserem convidar também, para irem lá para nós. E Zé, eu queria só aproveitar, que eu vou mostrar. Ah, você tem mandador também, né? Eu sei que existe um portal seu que está com o maior sucesso. Obrigado, coração. E eu, se Deus quiser, eu vou entrar nesse portal. Obrigado, obrigado. Você vai ficar na minha cola um tempão para eu entrar e eu vou entrar, Zé. De verdade. Obrigado. Isso é uma promessa. Mas eu quero aproveitar o seu portal para mandar um grande beijo para a minha namorada, que mora em Rio Negro. Rio Negro? Rio Negro. Aquela cidade... Fica no Paraná ou só? Fica divisa com Santa Catarina. Bem divisa com o Mafra. Está um lado da cidade. Deve estar frio lá, né? Ah, com certeza. Com certeza. Quero mandar um abraço para o meu sogro também, seu Nereu Melo, que é uma pessoa fantástica. Ah, o sogrão já. Sogro, sogro, sogro. Tá. E a sogra? A sogra, ela já faleceu, né? Hoje é... Você é cacá já com ela, né? Mas já é sogro, né? É sogro, é sogro. Na verdade, eu tenho uma amizade... O Leozinho começou a namorar agora, ela está chamando o nome de sogro, né? É, mas é... Sogro, minha sogrinha e tal. Você é para ganhar uma moralzinha, para ganhar um churrasco? Isso. Promessa de casamento e dá churrasco. Mandar um abraço para ele, uma música. Mandar um abraço para a Heloísa, então. Para a Heloísa, que está apaixonada. Ah, isso mesmo. Eu vou aproveitar e deixo aqui dando o Leozinho. Posso mandar uma música? Depois de mandar uma música? Posso. Vamos mandar. A minha namorada, ela gosta, gosta muito. É morena ela ou pola? Ela é loura. É bonita. O cara, quando é morena... Bonita, Celso, ela é? Não é por nada não, mas ela é muito bonita. Você está apaixonado por ela? Você tem coragem para dar ao vivo aqui que você ama ela? Claro que eu tenho. Então fala, fala. André, eu te amo. Aí, você tem que fazer assim para a Heloísa também, né? Declaração de amor. Não tem uma música que chama Declaração de amor? Vamos pôr ela. Procura lá, então. Então, um abraço para todo mundo. Obrigado. Obrigado por ter vindo, tá, Celso? Fique com Deus. Então vai lá, Leozinho.